Caio César, está na área, vai rodar Caio César, não consegue espaço, mas ainda mantém a bola jogável. Toca atrás para Tiago Silva, sai remate de Manu e marca! Marca a equipa do Vitória! É um grande remate de Manu, a bola ainda bate no poste, antes de entrar na baliza de um indefeso, Yannick Precha. É com o mesmo gesto corporal que tem aí a compondo, vai já vencer por 4-0 no geral da eliminatória. Com este golo de Manu Silva. De uma forma como a Nessa Oliveira trabalha esta bola em apoios, depois a jogada desenvolve-se, aqui sempre a luta pela esta bola, até o limite do Caio e o respeito do... Chega até Xuxu, lá vai Xuxu, tenta ganhar em velocidade a Catites, acaba por ficar com bola, 2x2, tem apoio de Telmar Canjo, já está na entrada da área, Xuxu Ramiras pode fazer o golo, vai atirar, defende, ainda marca! Telmar Canjo à segunda! Depois do trabalho individual de Xuxu Ramiras, Telmar Canjo só teve de encostar para fazer o 2x0 para a equipa do Vitória. E que grande trabalho do Xuxu Ramiras, atira a bola pela esquerda, vai a fintas, mas consegue atirar, Brechard ainda defende com o joelho, mas depois fica à mercê de Telmar Canjo. Telmar Canjo que faz então o golo, o quinto golo de Vitória nesta eliminatória, o segundo...